Eu sei que saiu com outra Que beijou outra boca Que dormiu em outra cama Que até falou pra ela que a ama Mas porque voltou O que rolou Fala, me diga Por que é que tá tão infeliz Com quem você saiu Não era como eu A boca que beijou Não te saciou E a cama que dormiu Não te aqueceu Porque não tinha nela O corpinho meu Com quem você saiu Não era como eu A boca que beijou Não te saciou E a cama que dormiu Não te aqueceu Porque não tinha nela O corpinho meu Com quem você saiu Não era como eu A boca que beijou Não te saciou E a cama que dormiu Não te aqueceu Porque não tinha nela O corpinho meu É isso aí, galera Música nova Curtam, beijo Não te aqueceu Não te aqueceu Não te aqueceu Não te aqueceu Obrigado.